Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus à frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus à frente Atrás não volto, não volto não E para Jesus, uma linda salva de palmas Meus amigos, tudo bem? Estamos iniciando mais um culto Em missionário, o Senhor resolveu viver de chapéu Agora e qual é o problema? Quem tem cabeça põe chapéu Quem não tem, como é que vai fazer? Dá a cabeçada na rua aí Mas Deus está abençoando a gente bastante Eu queria falar com você iniciando esse culto Sobre a importância de você ser plantado na casa de Deus Não vir de vez em quando Mas você fazer daqui o seu lugar de crescimento Está na Bíblia, é isso Onde é que está, missionário? Vamos lá para o Salmo 92 O versículo é o 13 Aqui o salmista é usado por Deus para falar o seguinte Os que estão plantados na casa do Senhor Florescerão nos átrios do nosso Deus Tem gente que não quer se plantar Não, não, eu não quero me envolver muito com Deus Não, você sabe, não? Tem medo que Deus chame eles para uma obra Mas que estupidez Se Deus chamar você, ó É o melhor Primeiro porque ele já criou todos nós com um propósito Talvez você queira ser médico Mas não tem paciência para ser médico Queria ser advogado Mas não tem aquela força para debater com argumento e vencer Ou para pesquisar na lei Então você vai ser um mau advogado Vai ser um mau médico Quer jogar bola, mas não deu para você Não é só diferente Quer ser músico, mas não toca de jeito nenhum Que não entra a musicalidade na cabeça Querer uma coisa e ter capacidade de outra Mas se Deus fala para você Para você fazer uma coisa Ele não vai por você numa fria Pode ter certeza que ele já lhe preparou E se fosse o caso Que não tivesse preparado porque é Ele lhe prepararia na hora Mudaria você para aquele caso ali Porque ele é Deus Sabe fazer todas as coisas Mas a pessoa não quer às vezes fazer a vontade de Deus Com medo de se dar mal Nunca ninguém vai se dar mal Por fazer o que Deus diz Vai se dar muito bem Vai ser muito bem sucedido Quando a pessoa entende o que Deus quer Ela deve só se preparar na palavra E convencer-se Olha, se eu estou sendo médico Porque eu tenho certeza que Deus queria que eu fosse Eu vou ser um bom médico Um bom advogado Um bom engenheiro Um bom pregador Um bom obreiro Um bom em tudo E pode escrever isso Quando ele diz Não é bom que um homem esteja só Não, eu não tenho jeito de me casar Submeter Assim ou em relacionamento com uma pessoa Tem Você foi preso para isso Você é homem é para ser marido de uma mulher Você é mulher é para ser marido de um homem É só orar para Deus Colocar você junto Não, mas eu casei errado Isso é conversa do demônio Talvez você esteja dando causa Para poder o seu casamento acabar Porque a mulher sabe dificular Mas a mulher não é só aquela do gênero feminino não Está falando que é a pessoa que serve a Deus Que se submete a Deus Quando ela não tem sabedoria Ele tem a sabedoria Porque Deus dá Os dois são iguais São dois num só corpo E aí se joga só para a mulher Também deu mais a mulher essa parte Como deu a maternidade para ela E não tem jeito de ser diferente Mas não tem mesmo Então por mais que queira A natureza é uma coisa Mas se Deus deu Pode escrever Que você vai conseguir Você vai vencer E Deus vai fazer a coisa linda para você Amém? Vou falar uma coisa por alto Uma vez eu contei aqui De uma mulher Uma moça que se casou Mas antes tinha aprontado No tempo do pecado Não sei se você lembra desse caso E que a lourou Pedindo a Deus Me permita que no casamento Eu seja tal, tal, tal Um dia desse me contou uma outra Missionária Eu quando conheci Jesus Fiquei muito arrependida Chorei Falei Deus eu nunca vou casar Porque não tem jeito Eu errei muito Não sei lá mais o que E o amor de Deus foi me convencendo Então Deus faz-me ser como eu nasci E ela disse Eu esqueci Quando o Senhor contou da outra Aquela viveu o meu coração E eu deixei na mão de Deus Procurei Apareceu No conjuntura de Deus Que ocorreu a coisa E missionário Houve a prova Mas chorou muito E eu disse Missionário Houve a prova Que bonito São coisas que a gente não pode falar Para não expor a pessoa Não Mas que dá vontade De se contar E trazer a pessoa para falar É verdade Deus faz qualquer coisa Meu irmão O que diz a palavra aqui Os que são plantados Naqueles visitantes Ocasionais Não plantados Na casa do Senhor Florescerão Nos atos Do nosso Deus Olha Os atos São as repartições Onde Deus opera Onde Ele executa A justiça Dele Você vai florescer Você vai ter Tanto de Deus Que você vai levantar A cabeça E vai dizer Eu vou ser essa pessoa Vitoriosa Deus quer fazer isso Na sua vida Amém Vamos dar a volta A vitória Pessoal Vamos ficar de fé Em nome de Jesus Quero todo mundo Hoje dando a volta A vitória Se você nunca Deu a volta A vitória Por que não dá A primeira vez Na vida Ah mas eu tenho jeito A volta A vitória Ela é simbólica Preste atenção O diabo Amarra a gente Como? Ele amarra Da direita Para a esquerda Igual relógio Tic tics Um, dois, cinco Dez, quinze Quinze, vinte, vinte, cinco Trinta segundos Tal, tal, tal E Deus desamarra como? Ao contrário Desamarrando Deus não vai amarrar você mais Então você vai dar a volta Ao contrário Quando chegar uma hora Eu vou levantar o dedo Você vai levantar comigo E vai fazer assim Ó, ó, ó Ih, não tem jeito Davi também Parecia que não tinha jeito Mas tinha Quem não tinha jeito Era a mulher dele Que era muito espiritual E viu Davi dançando De andar Com o senhor Hum, gostei Não, parece um moleque Ele era um garoto de Jesus É uma garota de Jesus É um garoto de Jesus Amém? Vamos aplaudir o nosso pai Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá É um mestre que opera milagres É um mestre que opera milagres É um mestre que opera milagres Vem nos visitar Oh, glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh, glória Nós damos glória E vamos todos para a volta da vitória O amor de Deus é grande Eu guardo no coração O amor de Deus é grande Nós temos que andar em comunhão A nossa fé é grande A nossa fé é tudo A nossa fé é em Deus Ele tem a misericórdia E a idade dos filhos seus Oh, glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh, glória Nós damos glória E vamos todos para a volta da vitória Não me posso citar a tua bênção Não me posso citar a tua bênção Não me posso citar a tua bênção Deus quer te dar É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo Que vem te ajudar Oh, glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh, glória Nós damos glória E vamos todos para a volta da vitória Ele é o nosso amigo Ele é o bom pastor Ele é o nosso Deus Ele é o nosso Pai Ele é o Criador Seu poder é lindo Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres Vem nos visitar Oh glória Nós somos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós somos glória E vamos todos dar a volta da vitória Oh glória Nós somos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós somos glória E vamos todos dar a volta da vitória Palmas para Jesus Glória a Deus Pode sentar Ele vem para mudar a nossa história Pessoal O que nós temos que fazer? Os que são plantados na casa do Senhor Florescerão nos atos da nosso Deus Eles vão conseguir tudo É nos atos que Deus dá Ele abre um ato hoje sobre um assunto É um repartimento da glória dele É isso É aquilo outro É aquilo outro A gente entende Oh Deus está falando comigo Nós oramos e Deus opera Semana passada aqui no domingo Reunião das nove horas Mas foi uma coisa linda Estava a igreja como está aqui hoje E eu disse ao pessoal um pouquinho mais E eu falei para eles assim Vocês hoje vão dar testemunho Sem falar Porque muitos são acanhados Não sei porquê Aí eu perguntei Quem foi curado de dor de cabeça? Quem foi curado disso? Disso Ao total foram oitenta pessoas na hora Amigo Deus está aqui para fazer maravilhas E se fosse oitenta cegos Poderia curar os oitenta cegos E se fosse oitenta pessoas que nasceram aleijadas Poderia curar Ele é Deus Não tem problema Nós é que limitamos Quando você fica se plantando na casa do Senhor Fica plantado mesmo Então nos atos dele De acordo com a revelação que ele traz da palavra Porque a gente não vem aqui por acaso Pessoal Olha pode ter certeza Que às vezes nós temos que chorar diante de Deus Para ele nos dar a palavra Senhor Deus Eu preciso Eu não quero repetir palavra Eu quero iluminar o teu povo O teu povo precisa E eu creio que todo mundo que ele trouxe É porque ele quer abençoar E vai abençoar bastante em nome de Jesus As missões do mundo que nós estamos evangelizando Está bonito pessoal Nunca houve uma coisa dessa Pessoas em países distantes Alguns proibidos para o evangelho Não permitem que o evangelho entra lá E nós estamos já fazendo reuniões até em casas E gente que não é brincadeira Participando do trabalho de Deus Bendito seja o seu Deus para isso Ontem o rapaz que tomou conta da parte em inglês Ele estava falando comigo Missionário Nós começamos na Nigéria 90% é homem Começamos Jamaica Também os homens são muito E no Quênia Meio a meio 50% É mulher e homem falando Porque se você não sei Deus é que sabe E nós estamos plantando a palavra Deus nos corações E você que é um patrocinador Tem estado comigo nisso Vamos ver a missão dos patrocinadores agora Por favor A prosperidade é um dom de Deus Ir bem em todas as áreas da vida É uma recompensa dada a todos que vivem A plenitude da palavra de Deus Eu senti o chamado do patrocínio há bastante tempo Eu senti no coração Sempre ouvi bastante missionário falar a respeito do patrocínio E aquilo sempre ardendo no meu coração Eu me patrocinei Minha vida mudou bastante Eu vejo que o patrocínio é extremamente importante Porque através dele a gente consegue manter O show da fé O programa de rádio Tantas missões que a gente acaba fazendo E levando o evangelho para muitas pessoas É muito importante o patrocínio Mais uns 12 anos mais ou menos Eu sou patrocinador do show da fé Conquistei a minha casa Conquistei o meu local de trabalho Graças a Deus O Altíssimo não faz acepção de pessoas Assim como no Brasil Ele manifesta a graça dele por toda a parte Como na vida deste senhor africano Quando eu cheguei na igreja da graça Eu só tinha os trocados no bolso Eu vendia meus carros na rua E tinha apenas um ou dois carros à venda Quando eu cheguei na igreja Eu era um homem solteiro Mas hoje eu tenho uma família E sou muito feliz com a minha família Eu sempre assisto aos cultos do missionário E tenho ido à igreja Eu amo os ensinamentos Eu amo as pregações Eu li vários livros do missionário Que me encorajaram muito Eu sou patrocinador do programa Show da Fé E desde que eu comecei a patrocinar As coisas têm cooperado para o meu bem Eu tenho quatro lojas Eu tenho muitos carros para vender Hoje eu tenho oito pessoas que trabalham para mim E também desde que comecei a vir aqui Eu também estou entrando no mercado imobiliário Eu creio que o patrocínio que pagamos Tem ajudado muitas pessoas Pois o missionário tem ido ao redor do mundo Muitas pessoas precisam ouvir o evangelho E certamente sem o patrocínio Esse povo não seria alcançado Hoje meu relacionamento com Jesus É excelente Tudo na minha vida está cooperando para o bem Ouvir as maravilhas de Deus Aviva os abatidos E fortalece a fé Para seguirmos rumo a nossa canaã celestial Você viu esse africano? Vinte o carrinho dele na rua Hoje tem quatro lojas Já está entrando no mercado imobiliário Por que o brasileiro também não pode? O boliviano não pode? Claro que pode Deus quer nos abençoar Mas tem que ser plantado na casa de Deus É ali que ele vai florescer E o que faz eventual? Pode receber uma benção aqui Acolá, porque Deus é bom Mas ele quer que você cresça Amadureça Para você não ficar igual criança Mendigando pão Benção Você poder assumir a autoridade Por você E mandar o mal sair E receber a benção Que é o que Deus quer fazer na sua vida E você que é um patrocinador Por favor Se puder Essa semana Vá ao banco Porque nós estamos precisando É a missão que não para E nós estamos sentindo falta de alguns Agora o Correios Não foi os Correios A firma Não sei o que deu Vai ter problema para isso Porque eu mandei abrir um processo lá Fiz denúncia Nós colocamos a correspondência E para ser mandada Se paga pouco para mandar E não mandaram Então em algum lugar ou outro Todo patrocinador eu mandei Que eu tenho endereço Pode ser que 1% tenha mudado Mas nem todo mundo muda Quantos de vocês são patrocinadores? Levanta a mão que eu quero ver O Brasil está vendo isso Abaixa a mão Quantos de vocês receberam Receberam o jornalzinho em casa 20% 25% Eu disse para eles Vai estar problema Aí eu fiz uma denúncia Vai ter que fazer Aí eu trouxe aqui hoje Não sei Já chegou aqui o jornalzinho? Vem para mim aí Que não falaram nada comigo Eu mandei pelo Correio de novo Mas eu trouxe também Uma cópia para dar para vocês E se não chegar do Correio Você recebe Então Deus você recebe Aqui você pega É grátis Todo mundo leva a sua capa Chegou Então depois Agora não Vai tomar o teu culto Depois então Vocês dão para todo mundo Em nome do Senhor Mandei para toda a igreja Nossa no país Então se não querem fazer A gente faz nós mesmos Quer dizer Para a glória de Deus Acho que não tem problema Até eu vou nos bater porta E virar o jornal aí Aí eu vou de boné diferente Vamos agora em João Capítulo 6, 57 Olha que palavra bonita De Jesus falando aqui Isso é para alimentar a sua fé Que depois vamos orar Para você ser abençoado Aqui em João 6, 57 O Senhor Deus diz assim O próprio Jesus falando Mas o Senhor falou que é o Senhor Deus Jesus é Deus Ele é Deus com o Pai É Pai, Filho e Espírito Santo Assim como o Pai que vive Olha o detalhe que ele falou aqui Claro que todo mundo sabe Que o Pai vive É que atua Que opera Que só descansou o sétimo dia Mas depois voltou a operar do mesmo jeito Pode fazer qualquer coisa Aqui nessa reunião Assim como o Pai que vive Me enviou E eu vivo pelo Pai Eu atuo pelo Pai Essa palavra viver aqui Significa atuar Assim quem de mim se alimenta Também viverá por mim Que palavra Que desafio Então o Pai é vivo Atuante Sabe de tudo Conhece tudo Pensamento de toda a humanidade Mas é muita gente Nós somos sete bilhões e meio Ainda é pouco Se nós fossem sete trilhões e meio Seria pouco Nós estamos falando de quem é Deus Pessoal Quem sabe de tudo Quem está em todo o universo Tudo que existe no universo Os planetas Tudo estão em Deus Nós estamos em Deus Nele nós somos Existimos e nos movemos Então todos nós Estamos no amor de Deus E ele sabe tudo Não passa um segundo Que ele não sabe O que você pensou O que o rapazinho lá no Japão pensou O que a mocinha lá na Mongólia pensou Todo mundo sabe Vê tudo E ele é vivo Ele é operante Ele não está dormindo Ou descansando Não Deixa o homem se danar Para lá O dia que me perguntam Não Ele é pai Ele quer que todo mundo Vê o entendimento Da palavra Ele não quer favorecer Uma igreja Não Essa aqui Que é a tal Não Ele quer que a humanidade Se converta Nós temos que reunir De acordo com a visão Que nós temos E até pela lei do país Temos que ter um nome Mas o que interessa É a pessoa Que realmente Está plantada Na casa de Deus Para florescer Então assim Do mesmo modo Como o pai Que vive Que atua Me enviou E ter enviado A nós E eu vivo Pelo pai E ele atuava Pelo pai E eu tenho que atuar Pelo pai Aí ele disse Assim quem de mim Se alimenta Também virá Então eu posso falar Quem de mim se alimenta Não Eu não sou alimento Para ninguém Eu sou um porta voz Um pregador Não posso me comparar A Jesus Ninguém pode Não tem esse Que é alimento Mas Jesus É a palavra De Deus Então quem dele Se alimenta Eu preciso me alimentar Dele Tenho fome Quantas vezes Orando Precisando Deus Quero comer A tua palavra Me dá pai Me dá esse alimento Aqui é simbólico Eu quero que você Põe no meu coração Eu não posso Falar nada Para ninguém Isso só não ter me dado Eu tenho responsabilidade Pessoas que Com os maiores problemas Somando a mim Como é que eu vou alimentar Eu sou um homem Eu não tenho capacidade Então me ajuda Estou me alimentando Dele Daquilo que está escrito Abro a palavra Como abrimos ainda há pouco Os salmos lá E o Senhor Jesus fala Fala o que? Que nós temos que estar Plantados na casa dele Enraizados Quanto mais raiz Uma ave tiver Mais ela resiste A qualquer vendaval Qualquer tufão Qualquer tempestade Qualquer furacão Não arranca não Está plantado E nós temos Que estar plantado Tem uma parte Que ele fala Que nós temos Que ser plantado Igual o cedro do Líbano Aí eu fui fazer Um estudo O cedro do Líbano Quando é plantado Ele passa Três anos Sem crescer Para cima Ele cresce para baixo Ele vai deitando raiz Até encontrar uma rocha E abraçar aquela rocha É assim que Deus quer Você se converte Talvez você não comece A aparecer para os outros Não Você está se enraizando Em Cristo Eu acho que eu não tenho Esses três anos Não Eu quero me enraizar Bem em Cristo Para poder resistir A qualquer tempestade Aí ele segurou Na rocha ali Ele começa Diz que chega A quarenta metros De altura Bonito Forte Enraizado Deus quer ver você Bonito Enraizado Vem o vendaval Do pecado Da tentação E você diz Não Eu sou doutor Eu não entro nessa não Eu sou de Deus Ninguém vai me tirar Da presença de Deus Aí você está plantado Na casa de Cristo O que vai acontecer Você vai florescer Mas vai ser também Um portador Do alimento Se vós estivereis em mim E as minhas palavras em vós Pedireis tudo o que quiseres Pai Como é que eu ganho Aquele meu filho Aquela minha filha Que a rebeldia tomou conta Aquela pessoa Que está sendo Uma vergonha Da família Pai Eu morro de vergonha Agora eu quero ganhá-lo Ganhá-la Como é que eu faço E Deus orienta Davi perguntou Os filhos teus Vieram contra mim Eu estou pronto Eu vou Vai O que é que eu faço Enfrente isso Enfrentou Fugiram Derrotou ele Deixaram os deuses dele Davi não pegou nenhum dele Porque o bicho Deixa Deus Deixa pensamento Para poder Forte Deusinho pequeno Não é que Só para te desencaminhar Aceita não Não Nada pode sair Daquilo que está escrito Na palavra de Deus Aí Você vai Firmar Da palavra de Deus E eles voltaram Você vai Vai atacá-los De novo Não é correr não Ele veio para te instruir Você que vai ter a vitória Aí o Davi perguntou Vou de novo Deus disse Agora não Agora você vai esperar um pouquinho Depois você vai andar Por trás E quando você ouvir Olha que orientação segura Sob as copas das árvores Um barulho de andadura de soldados Pode aí que eu já dei eles na sua mão E o Davi ficou esperando Não sei quanto tempo Mas ficou Peraí Ah Está na hora Teve andadura Entrou e venceu todos eles Há uma razão para a gente Vencer as batalhas Não sermos derrotados Que que é a razão Está na palavra do Senhor E nós precisamos Não adianta ficar Dois, três, cinco dias Orando Deus eu quero Aquilo que você sabe Que Deus está falando Ele não está falando Que ele não estraga prazer Não Ele é o estraga Plano do diabo E se ele estraga mesmo De você não Ele quer o plano dele Floresça na sua vida Aí quando ele Ele abre a revelação Você se fortalece Você vai forte Você está plantado Florescendo na casa do Senhor E você vai alimentar Assim como o Pai que vive Me enviou E eu vivo pelo Pai Ele é operante E Jesus também era Eu também tenho que ser operante Por Jesus Sem mim nada pode fazer Mas comigo vai fazer Eu vou fazer Assim quem de mim Se alimenta Tem que alimentar dele Porque se não alimentar dele Amigo Aquele que não é nosso vizinho É nosso É inimigo Vai plantar coisa Na sua cabeça Você vai ver coisa Que não tem razão nenhuma Tudo era mentira Você vai dar um duro Tremendo E não vai conseguir nada Por quê? Porque você não se alimentou De Jesus Ele diz Assim como o Pai Que vive Me enviou E eu vivo pelo Pai Assim quem de mim Se alimenta Também viverá por mim Amigo Eu vou viver por ele Eu vou fazer coisas por ele Vou fazer no nome dele Você vai viver por ele Fazer no nome dele Deus vai lhe usar Não importa Se você é um Um empresário Pequeno Médio Grande Não quer dizer nada Se você tem Dois metros de altura Tem um metro e meio Não quer dizer nada Se você é magricelo Se você é bem gordinho Não quer dizer nada Você é imagem Semelhança de Deus Plantado na casa de Deus Você vai florescer E você Assim quem de mim Se alimenta Se alimentando dele Também viverá por mim Você não tem que alimentar Dos meus pensamentos De pensamento de ninguém Não Eu tenho uma pessoa Que é meu guru É o meu mentor Está amarrado Isso é o vosso mestre Eu não quero ninguém Eu quero Jesus E quem está se intitulando Tal aí É satanás Na vida de alguém É uma pessoa O homem não tem condições Jeremias foi muito claro Maldito O homem Que confia no homem Que faz da carne O seu braço Vai cair Não Meu marido É meu braço Não Seu marido É o seu parceiro No casamento Vocês são dois Não sou carne Ele é meu amigo Não Marido é marido Amigo é outra coisa Mulher é mulher Não é outra Amiga não Eu sou Plantado na casa de Deus Eu vou vencer Vou ter sucesso E vai ser essa benção Em nome de Jesus De Nazaré Quem se alimenta dele Vai ter Então chegou a hora Do sucesso Vamos orar agora Vamos ficar de pé E vamos crer pessoal Deus pode curar A sua dor agora Tirar o seu caroço Abrir o seu olho cego Seu ouvido surdo Soltar o medo Da sua perna Que está encolhida Aí você está andando Com a dificuldade Que não é brincadeira Já disse Eu estava no aeroporto Sentado esperando lá Eu vi um cidadão Foi Jesus Ajuda ele Ele para disfarçar O bolso dele Era aqui Ele enfiou a mão Estava segurando Aqui o bolso Da coxa Aqui Foi coitado Jesus Ele está com problema Onde havia sua mulher Tirou aqui um fio Uns quatro metros Alguém lembra desse dia Que ela tirou? Quem lembra Daquele dia aqui? Vários lembram Ela foi no banheiro Tirou e trouxe o fio Para poder andar Ela amarrou todo A perna dela Porque estava com problema Aqui no músculo Deus está aqui Para curar Meu irmão Vamos crer agora Quem de mim Se alimenta Por mim também viverá Na hora você manda embora Vamos unir a nossa fé Eu não sou tal não Eu sou uma pessoa Só está com um tumor No seio aí Para tirar o seio fora Não pai Nem pensa tuas vezes Vamos morar com toda a fé agora Deus vai lhe dar essa bênção Curve a sua cabeça Você fecha os seus olhos Fala com Deus agora Rapidinho para ele Para quem precisa ouvir Só você ouvindo agora Eu una a minha fé Com a sua Pai Eu estou agora Unindo a minha fé Com a fé dessa pessoa E Deus querido Desde os meus seis anos Que eu estou plantado Na tua casa E eu vou florescer Agora na fé Essa pessoa está se plantando Também Ela vai florescer Eu estou unindo a minha fé Com a dela Pai Para jogar por terra Essa força do inferno E esse mal Vai cair por terra agora E eu não vou permitir Deus Como ministro da tua palavra Eu assumo a minha posição Aqui na igreja Ou em qualquer lugar do mundo Que alguém orando comigo Eu assumo a autoridade Sobre o mal dessa pessoa E eu digo a você Satanás Eu te amarro Em nome de Jesus Eu te acorrento Em nome de Jesus Eu te expulso Em nome de Jesus Eu te proíbo Atuar nessa pessoa Agora Neste nome sagrado E eu te mando Pega o que é seu Agora Agarre o seu caroço Agarre a sua dor Agarre o seu tumor A sua distensão muscular A sua surdez Cegueira Defeito de qualquer natureza O meu Deus É vivo O meu Deus É operante Ele está operando agora E eu mando Vai saindo agora Vai saindo Saia de qualquer parte O corpo dessa pessoa Abandone essa vida Em nome de Jesus Cristo Pai Muito obrigado Eu creio Que a artrite A tosse De nitibucite Qualquer outra doença Ítico Que foi aí Foi destruído Em nome de Jesus E essa pessoa Está liberta E você diga Eu creio Senhor Faz agora O que você não podia fazer Mas faz Sem medo de doer Faz agora O que você não podia fazer Tome posta A benção agora Dobre a perna Isso Faz o que você não podia fazer Para a glória de Deus Assuma-se agora Em nome de Jesus Missionário Eu não vou pegar Testemunha agora De filmar não Eu só quero vir geral aqui A minha dor Desapareceu agora Quem é que a dor Desapareceu Levanta a mão Assim para o céu Em nome de Jesus Deixa eu contar Desse lado aqui Eu estou com Uma, duas, três, quatro Pessoas, cinco, seis, sete, oito Pessoas desse lado Aqui no meio Nove, dez, onze, doze Levanta essa mão Balança aqui É melhor Treze, quatorze, quinze, seis Dezessete, dezoito, dezenove Vinte, vinte, um, dois Três, quatro Vinte, cinco Vinte e seis E desse lado Esquerda aqui Vinte e sete Vinte e oito Sempre balança a mão Assim Dá deusinha assim Que eu vejo Vinte e nove Trinta Trinta e um Isso em nome de Jesus Nazaré Trinta e duas pessoas Para a glória de Deus Missionário Estava com um caroço E desapareceu Procura lá Ver se ele sumiu agora Sumiu Você só levanta a mão Não vou pedir para você falar Só quero ver em nome de Cristo Quem é que o caroço sumiu agora Em nome de Cristo Nunca na minha reunião Passa uma Sem que pelo menos Uma ou duas pessoas Fiquem livres de caroços aí Procura em nome de Cristo Carocinho de injeção Que ficou Hérnia Sei lá mais o que Pois é Mas deixa eu perguntar Isso não faz confusão Todo mundo falando Quem é que o caroço sumiu Em nome de Cristo Levanta uma pessoa ali Amém Sempre tem duas pessoas Dois senhores Tem mais alguém aí Pessoal Em nome do Senhor Deus está fazendo a obra Não vou perguntar onde Nem nada Só ele já palpou o seio Debaixo do seio Isso Procure em nome de Jesus E vê Sumiu o missionário E deve ter gente Pela televisão Aqui em casa sumiu Sumiu Tem outra pessoa Vi agora Vi lá Três pessoas Amém E quem é que estava Com o mal no pé Que o pé não estava Se movendo Como deveria mover E agora está movendo Faz aí o teste agora Fica num pé só E eu vou cair Cai nada Meu Deus te segura Para de ser tímido aí Está do pé Sumiu Uma pessoa Que mais em nome de Cristo Duas Três Tem muita gente Hoje e agora Quatro Glória a Deus Cadê? Cinco Seis Que mais? Sete Oito É Jesus O Senhor é tremendo Você já viu Se você está ouvindo melhor Tapa o ouvido Que era bom E escuta com aquele Não vou aumentar a voz Não vou falar do mesmo jeito Que eu estava falando Aqui antes Aqui Eu missionário Eu estou ouvindo agora E do outro Eu não estou ouvindo não Alguém abriu o ouvido E agora pessoal Melhorou? Levanta a mão assim Quero contar Uma pessoa Quem mais? Duas Três Quem mais? Quatro É Deus maravilhoso Quem é que estava Com a dor aqui no braço Que não estava conseguindo Levantar Missionário Agora eu estou podendo Cinco pessoas Estavam lá Subiu agora? Sumiu? Só levantar Hoje não é para contar História Hoje não é para contar História Depois a Rit Faz uma entrevista Com vocês aí Se ela quiser Tem mais alguém Que sumiu a dor do braço Aqui? O missionário estava Era aqui no braço direito Essa parte aqui Tem mais outra lá? Amém Glória a Deus Então faz o seguinte Senta Porque senão O tempo vai passar E nós vamos agora A novela da vida real Por favor Eu estava com essa mão aqui Muito inchada Que eu vinha sofrendo Falta de movimento Tato Não conseguia segurar as coisas Com a mão Falta de força E começou a inchar Ficar muito inchada A minha mão Até para segurar a bíblia Tipo com dificuldade Não podia segurar A gente via Que ela carregava a bíblia Numa sacola Porque ela não conseguia segurar Eu me tratava constantemente Com o médico Plantão noturno Eu tinha que ir Quando começava Me doer muito Um braço assim Por nada O meu ombro Deslocava do lugar A gente perguntou O que que era Ela disse que era artrose Artrose Artrite Tudo que era aí De inflamatório Artrose e artrite São doenças Ainda sem cura Para a medicina Artrose é uma doença Que causa a degeneração Das articulações Por algum motivo A cartilagem Ela acaba se degenerando Ou pela idade Por conta de algum Desalinhamento Na articulação Um trauma Isso mais tarde Ele causa sintomas Ele causa sintomas Como dor E rigidez Artrite É uma inflamação Da articulação Então é uma articulação Que fica mais dolorida Mais inchada Ela continuou indo Nos cultos Sempre Uma pessoa firmada Na palavra de Deus A minha sobrinha Que é douta A denominação Passava aqui E me levava Para ir para a igreja Eu estava muito deprimida Eu tinha parado De trabalhar A gente conversando Eu disse para ela Que naquele versículo De Filipense Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Se Deus falou No seu coração Então a senhora busca E vai receber a cura Eu fui buscando Foi orando E no fim de semana Antecedeu a vinda Do missionário R.R. Soares Aqui em Porto Alegre No dia 4 de setembro De 2017 Eu disse para o meu filho Eu não vou no médico Porque segunda-feira Amanhã eu vou ser curada Daí o meio-dia Eu fui para a igreja Marcar meu lugarzinho lá E o missionário Falou que ia fazer Uma oração Para quem tivesse Problema Nas articulações Nos braços Na mão E eu Ai me coloquei Com toda a minha fé Na oração Em nome de Jesus Cristo Eu digo agora Mal Sai desta vida Sai dor Sai doença Sai problema Em nome de Jesus E você diz Eu creio Senhor Obrigado Jesus Ele mandou depois Fazer os movimentos Que ele não podia fazer E eu já saí Com a minha mão Boa E ela recebeu a cura mesmo Ela deu um testemunho Na igreja Irmãos Quem não está podendo Abrir e fechar a mão E pode agora A senhora não podia Quanto tempo Ela não fazia isso Ah Acho que em mais de 10 anos Mais de 10 anos E agora saiu esse mal Agora saiu a dor Olha que bonito A Eva sai daquela reunião Com a cura em andamento E para receber a benção completa Ela permanece crendo no poder de Deus Nos dias seguintes Um pouquinho ainda inchada Mas depois Normalmente ficou desinchada Logo, logo após E agora está tudo normal Agora eu faço tudo E até hoje Eu estou com ela A óperfeita para tudo Hoje ela faz o serviço De casa tranquilamente Faço tudo Não dependo de ninguém Para fazer as minhas coisas A gente comprovou realmente Que ela foi acordada Em nome de Jesus Segura a Bíblia Estou em paz com o meu Deus E Deus me deu a vitória Que eu farei da minha mão E glória a Deus Irmãos Eu não posso discordar da doutora Mas eu tenho o direito Também de discordar Ela disse que isso é coisa Da idade Eu disse não Isso é coisa De ensinar errado As pessoas de dó Já esperam Dizem assim Quando fica velho Tudo acontece errado Aí a pessoa está esperando O demônio tocou É da velhice É da velhice É coisa nenhuma Eu recuso a acreditar nisso Porque Deus que fez o homem Sabia que nós seríamos O final do impasse A gente nasce enrugado E volta enrugado É ou não é? Então Deus sabe de tudo Ele estica Depois começa a desistir Enrugar Pronto Mas aí eu acho que é tudo É a coisa assim Não, isso é assim A família já acha A pessoa já acha Não, eu estou esperando o mal Eu estou esperando Estou esperando Estou esperando o benção E Deus dá a benção para nós E ela ficou curada Muda a sua maneira De ver coisas Vê se a Bíblia fala isso Que a Bíblia não fala Não fale Porque você vai ter Problema no dia do juízo Eu coloquei isso na palavra É, mas todo mundo falava Mas todo mundo Não significa Que hoje Estou falando isso E eu não falei E acabou tudo Então Deus sabe O que está fazendo Patrocinador Missionário Eu sinto a chamada Mas ainda não me inscrevi Porque você não está confiando Em Deus Se Deus lhe chamou E já lhe preparou Mas eu não estou vendo Você tem que crer para ver Você vai pegar o papel Eles vão passar Agora pega os dois Essa aqui é a carteira Do patrocinador Presta atenção Aí você vai colocar Seus dados E hoje não é o dia de contribuir É de se inscrever Aqui nas costas Você coloca os seus pedidos De oração Os maiores Os menorzinhos Você vai aprender Você mesmo Mandar embora As coisas grandes Eu preciso de criança Na minha casa Que não tem Eu preciso de ter Uma renda fixa Eu preciso de ter Um comércio Sei lá Eu preciso Me formei Mas eu não tenho coragem De abrir um escritório Está faltando É coragem mesmo Capacidade Você conseguiu na faculdade Tem que se envolver Tem que se aprimorar Eu não consigo A casa própria Então você coloca os grandes E aqui Na oração Do patrocinador Você leva E aqui tem as contas Do banco Você vai Nas próximas horas Que você puder Vai ao Bradesco Qualquer agência E diga para o caixa Do Bradesco Quero fazer o depósito Para a agência 3378-2 Na conta 29315-612 Agência 3378-2 Conta 29315-612 Só isso é o bastante E se for na lotérica Eu sei Informo o código Porque tem caixa Lotérica Que não sabe E o nosso código É 3091 2065 Vamos enquanto Eles preenchem A primeira pergunta Missionário Qual a forma Adequada De orar? Ao Pai Em nome de Jesus O resto é inspiração Do contrário É tudo teatro Você não tem que imitar Ninguém É um missionário Ora assim Outro Ora Eu vou orar Como eu sinto o coração Você falando Pai Em nome de Jesus Vou a ti Você está na presença dele E quando você fala Demônio Em nome de Jesus Te ordeno Dá a ordem Que ele vai te obedecer Segunda pergunta Missionário A que se deve As muitas enfermidades Nos dias de hoje A enfermidade Desde o homem está na terra O diabo entrou Destruiu tudo Enfermidade e crime O mundo está evoluído O mesmo pecado Fazendo o passado Tem hoje É inveja Ciúme Contenda Deseja de pegar O que é do próximo O Judas Era ladrão Roubava da bolsa De Jesus E infelizmente A escola dele Não fechou não Ele encontra discípulo E pelo mundo Aí continuou Fazendo essas coisas Vai ter qual destino Mesmo que ele teve Judas Iscariotes O que nós devemos fazer Missionário Palavra de Deus Lá em Deuteronômio 28 15 Até o último versículo Fala das doenças Que seriam maldição da lei A pessoa está em pecado O diabo traz aquilo Se estiver com Deus No 1526 Ele fala E eu te tirarei Do vosso meio As doenças e enfermidades Ele cura Porque eu sou o senhor Que te sara Dona Eliana O que a senhora Está aí no shopping Para nós? Bom missionário Aqui no shopping Está cheio de coisas maravilhosas E hoje eu separei um livro Porque tem muitas pessoas Que estão à espera De um milagre Missionário Então eu separei o livro Do Tom e Odel Chamado A fé que opera milagres Porque é isso que acontece Na vida de quem crer? Quem é Tom e Odel Dona Eliana? A missionária É um grande homem de Deus Muitas pessoas Já tinham procurado Livros dele aqui No shopping do povo E agora nós temos Mas porque ele tem Dois metros e meio Ou é? Porque Deus usa ele muito Por que ele é grande? Porque Deus usa muito A vida desse homem Quem que era o avô dele? T.L. Oswaldo Estou tentando 4141-5100 Estou mais incluída Coisinha feia Vai ficar ruim da cabeça Que vai ficar ruim da cabeça E começa a falar besteira E ri dela no início Olha o demônio faz Ela se esquecer de uma coisa Meu Deus Onde eu coloquei minha chave Você viu minha chave? E a família Está ficando ruim O negócio é Você viu meu telefone? Você viu meu sapato? Você viu minha meia? Viu minha carteira? Primeira vez você repreende Eu não vou deixar fazer isso não Senão o bicho vai e faz Está vendo? Eu esqueço Repara com esse negócio Está amarrado o demônio Sai da minha frente Em nome de Jesus Assuma que você vai ver É igual o cara Que não quer fazer exercício E aqui tem muitos deles Que não querem fazer Vão ficar doentes pessoal Tem que fazer Tem que andar todo dia Missionário Eu não tenho tempo Tem Você sai de casa Andar 20 minutos Depois volta para casa Deu 40 Pronto Acabou Você não vai ficar na rua Você vai andar 20 Você vai andar 40 Que vai ter que voltar Vamos ficar Vamos agora Espera um pouquinho Nossa TV Roda um momento Nossa TV Por favor E eu tinha vontade Eu tenho desejo No meu coração De ter a nossa TV E assim que eu tive oportunidade Eu liguei E colocaram Sem a TV Era uma coisa vazia Hoje em dia Hoje em dia eu tenho Uma companhia Eu ligo a TV E vou fazendo as coisas Fazendo comida Eu ouço um missionário Falando E ouço as palavras Nas quais Eu guardo E fico Praticando O que eu aprendo Na nossa TV Eu procuro passar Para os meus filhos Para os meus netos Já tenho recebido Bênção Assim O meu filho Que estava afastado Retornou agora Eu recebi Paz espiritual Eu recebi Firmeza Na palavra de Deus Eu creio Que muita coisa Boa Deus tem para mim Com certeza Eu recomendo Estão perdendo Quem não tem A nossa TV Vem em casa Esse negócio de filho Não se vê a Jesus Tem gente que vai Jesus viesse agora O marido dos crentes Vai dizer Jesus está errado É meu filho Está lá no meio Dos perdidos Não leva ele a Cristo não Tem que orar Tem que buscar Nossa TV Vai lhe ajudar Quem não tem ainda Pega o papel Leva para casa Ore Sentiu de ter Liga para aqui Pede informação Mas ligue mesmo Não se engane não E manda instalar Se você já está Distindido É só preencher Esse papelzinho aqui Que nós vamos ligar Para você Para ver Se você está Distindido mesmo Aí se você tiver A gente instala Se não tiver Deus te abençoe Não vai pagar nada não Você que está em casa Ligue para nós agora Rio Zero prestador É 21 Dois Um Quatro Não Zero prestador É 21 Três Dois Meia Cinco Cinquenta Zero Zero Estou mudando Porque eu estava dando O telefone do patrocinador Três Dois Meia Cinco Cinquenta Zero Zero Ou Trinta e três Cinquenta e dois Cinquenta e oito Não Isso aí não é São Paulo Deixa eu ver aqui agora Três Um Eu estou Tanto Fala Amiga Toda hora São Paulo É Três Três Cinco Dois Cinquenta Oitenta Agora não O nosso TV é Três Um Oito Um Setenta Vinte e set Esse moço Antigamente Trazia até uma placa Aqui para mim Ele achou que já estava Zelinho Eu ia falar e fazer assim Mas me ajudou Para decorar Me ajudou Eu tinha mudado os números É uma denso Deus deu o ministério Ele lembrar o missionário Ele punha bem grande Aqui na minha vez Ele sentava aqui na frente Só Tirava assim Ninguém via tirar Fazer pra mim Assim Esse é o verdadeiro Contra regra de Jesus Então Três Um Oito Um Oitenta Setenta Vinte e sete Até o nosso TV E o WhatsApp Manda um WhatsApp Vinte e um Meia 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 Oitenta Setenta Oito Vamos ficar de pé Para nós orar Mas olha pessoal Olha você viu que Deus curou Já várias pessoas Por que não vai curar mais pessoal? O que Jesus falou? O meu pai que vive Que opera Ele não está morto não Nem está dormindo não Ele está velhinho Ele está de boca aberta É isso Deus não tem idade não Deus é sempre o mesmo Sempre Cuve a cabeça e fecha os olhos Pai Estamos orando Primeiro para quem está em casa O programa acaba para eles Nós proibimos o mal de continuar Nós expulsamos e ordenamos Saia dessa vida Em nome de Jesus E agora pai Queremos orar aqui Deus eu não sei Mas o povo está meio desinteressado hoje Eu queria que o senhor avivasse Vivasse o meu coração Passou já em morar daqui a pouco Para a gente não repetir a oração Para a gente fazer uma oração forte Também vai o Helder Vai orar com a gente Meu Deus Aqui tem tanto problema Essa pessoa que essa semana Desmaiou pai E está achando que o fim está chegando Oh meu Deus Quando o fim chegar Ela vai sentir muita alegria Que o senhor vai levar O teu filho é alegria Se o senhor exige de nós alegria O senhor tem alegria Para nos dar oh Deus Como é que nós vamos nos dirigir a ti Se nós não temos alegria no coração Nós queremos agora essa alegria Para ver o milagre ocorrer pai Para ver a mudança em casa Na fonte de renda Que é tão importante Para cumprir os nossos compromissos Oh Deus Eu quero que o senhor Eu peço ao senhor Para abençoar agora Pai Manda o teu anjo Onde essa pessoa Precisa da bênção Que talvez seja Naquela que ficou em casa E eu tenho certeza Que tu vai se abençoar Eu paraliso toda a obra Do inimigo nessa vida Eu mando que saia Que vá embora Que desapareça E eu vou mandando agora Vai mandando meu irmão Chegou a hora agora Oh demônio Sai agora completamente Do engano Do sofrimento Da doença Vai embora agora Pega tudo que é seu E desapareça Nós estamos ordenando agora É no nome de Jesus De Nazaré Isso Agora você está quase Chegando ao ponto Que Deus quer Que você chegue E Deus vai lhe abençoar agora Pai A bênção está com essa pessoa E eu te peço Use agora O pastor Jaime Para a tua glória Oh nosso Deus No propósito Na mesma fé Na autoridade Do nome de Jesus Sabendo claramente Que o Senhor faz Até mais Do que pedimos Ou pensamos Mostra-te Deus 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 Tu és santo Tu és Deus Tu não mudas Tu és o mesmo E eu creio Na grandeza Do teu amor O Senhor Não muda Deus Venha Venha Sobre alguém Com câncer Alguém Com uma neoplasia Maligna Alguém Com uma doença Cardíaca Série Uma cardiopatia Série A Deus Uma arritmia Severa Alguém Que está com sopro Com prolapso Alguém Que terá Colocar o marca passo Alguém Que terá Que fazer uma cirurgia Cardíaca Venha Agora Venha É aqui É em casa Deus É agora Dentro de um hospital Alguém Está orando Conosco Dentro de um presídio Alguém Está dizendo Deus Me liberta Desse medo Me liberta Dessa depressão Alguém Que está sofrendo Terrivelmente Com ataque De pânico Alguém Deus Que não consegue Ficar quieto Ele fica Trancado Dentro de um quarto Venha Com teu poder Venha Sobre essa pessoa Deus Que teve um aborrecimento E está com uma dor De cabeça forte Venha Sobre essa pessoa Que teve um aborrecimento E está com uma dor No braço Deus Venha Sobre essa pessoa Que precisa Da tua ajuda Que precisa De uma intervenção Dos céus Agora Eu creio Senhor Que os impossíveis Aos homens São possíveis A ti É agora Meu irmão É agora Minha irmã Você que está Sentindo uma dor Terrível no peito Você que está Com uma dor Nas costas Você que está Aí com uma doença No estômago É um refluxo Constante Você que está Com uma gastrite Que está com uma úlcera Você que está Com um tumor No estômago O poder de Deus Está passando Sobre o seu fígado Sobre o pâncreas Sobre a vesícula Agora Está passando No baço Que está inchado Lá no seu sistema Linfático Está passando Está passando Está passando Vai soltando Vai soltando Esta pessoa Eu falo a você Depressão Eu falo a você Síndrome do pânico Eu falo a você Ansiedade A minha voz Se levanta Contra o inferno A minha voz Se levanta Contra o mal Eu digo Satanás Você vai pegar Sua displasia mamária O seu nódulo Aí Você vai pegar O seu câncer E vai embora Porque é uma ordem Eu amaldiçoo Esse nódulo Para que suma E desapareça Eu amaldiçoo Esse tumor Agora No poder Que há no nome De Jesus Eu falo agora A todo mal E digo Saia Seja mandado Por obra De bruxaria De feiçaria De magia negra Saia Agora Em nome de Jesus Vai saindo agora Essas dores No estômago Demônio que colocou Essa bactéria No estômago Essa úlcera Sai daí agora Em nome de Jesus Essa era de ato Que está causando Refluxo Sai daí agora O caroço O cisto O guisto Vai batendo Em retirada agora Esse nódulo Cancerígeno Que está na mama No seio Dessa mulher Sai demônio Com o seu câncer Sai daí agora Em nome de Jesus Esse mal chamado Diabete Nós repreendemos agora E exigimos Não pode permanecer Nenhuma praga Nenhuma doença Nenhuma enfermidade Tem que sair agora Saia Saia O mal que está nos olhos O mal que está nos olhos Nas vistas É a vista curta É a vista embaçada É o mal no globo ocular Na menina dos olhos Toda maldição Saia 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 Em nome de Jesus Levante as suas mãos Jesus Cristo Que dá saúde Verdadeiramente Ele levou sobre si As nossas doenças Levou sobre si As nossas dores E pelas suas pisaduras Chagas Feridas Nós fomos salados Aleluia Um som de Deus É a vida de Deus Na sua vida É a glória de Deus Brilhando Eu quero mais Eu quero você Vibrando Eu quero você Cantando Receba cura Para o seu corpo Receba cura Para a sua mente Receba cura Para o seu coração O poder de Deus Manifesta-te Senhor Com os dons de curar Com o dom da fé Com operações De maravilhas Vai fazendo Coisas lindas Vai fazendo Coisas maravilhosas Diga obrigado Senhor Eu recebo A minha bênção Em o nome de Jesus Amém Glória a Deus Jesus é bom Nosso Deus É bom Em todo o tempo